Tá aí galera, meu cafezinho da manhã que luxo, mas hoje nós vamos falar sobre o reaproveitamento do bagaço da cana para eliminar amônio nitrito do seu sistema como fonte de carbono, é isso aí galera o bagaço da cana pode eliminar amônio nitrito de sua água como fonte de carbono reaproveitando o bagaço da cana aqui agora eu vou mostrar a vocês passo a passo como fazer todo esse processo então você vai carimbando o like e inscrevendo o canal que agora você vai sair formado E tá aqui galera a caninha que eu vou moer agora, ó que maravilha já toda limpinha, descascadinha e tá aqui galera o moinho que eu adquiri galera, ó adquiri com meu tio que ele não tava tendo utilidade eu peguei e comprei esse moinhozinho, turma é muito útil um moinhozinho desse turma, ó dá pra tirar caldo de cana pra família toda, só que ontem, ó, foi mais de 4 litros de caldo de cana aqui, ó a gente bebeu caldo de cana até umas horas galera, agora bora pro assunto, assunto principal como o bagaço da cana vai retirar amônia e o nitrito da minha água galera, da água do meu sistema galera, o bagaço da cana vai ser uma fonte de carbono natural para as bactérias turma as bactérias nitrificantes galera, utilizam compostos nitrogenado como fonte de energia junto com o O2 que é o oxigênio, ou seja, não adianta você utilizar uma fonte de carbono se você não tem uma oxigenação boa para acelerar o metabolismo das bactérias ou seja, se a oxigenação estiver fraca, não vai ter muita biologia no seu sistema, entendeu turma? ou seja, as bactérias utilizam a fonte de carbono junto com o oxigênio para transformar amônia em nitrito e nitrito em nitrato, que não é nocivo para as plantas ou seja, você tendo umas plantinhas aquáticas no sistema de filtragem ou então no sistema aquafônico vai eliminar 100% o nitrato de sua água e também como as bactérias já eliminou a amônia e o nitrito que são os mais nocivos para os preixos entendeu turma? aí o pessoal vai perguntar, RC, qual é a fonte de carbono que vai ter na bagaço da cana galera? é uma açucarose natural que tem nela galera, você também pode utilizar também o melaço você pode também utilizar o melaço ou até mesmo o caldo de cana, mas o caldo de cana eu vou comer com pastel eu vou tomar o caldo de cana com pastel, por isso que eu vou utilizar o bagaço da cana galera ou seja, essa açucarose é uma fonte de carbono galera, e como agem nas bactérias essa fonte de carbono? galera, é como se fosse um anabolizante nas bactérias, é um energético que força as bactérias a se multiplicar muito rápido se multiplica em tal maneira, tão rápido e transformar amônia em nitrito e nitrato em alta velocidade por isso tem vez que você utilizando isso daqui, acelera a biologia do seu sistema se o seu sistema for novo é bom você utilizar isso daqui, que acelera a biologia é realmente, e também ajuda o seu sistema a ciclar mais rápido e transformando amônia em nitrito, nitrito em nitrato fazendo esse ciclo natural com um produto natural entendeu turma? é muito bom agora eu vou moer aqui um caldinho de cana vou mostrar para vocês, e vou mostrar como é que você aplica isso tudinho no sistema com sucesso se você vai carimbando o like, se inscrevendo no canal olha galera como é facinho aqui o esquema que maravilha olha lá espera aí, só sai bagacinho esse daqui que vai ser a fonte de carbono que nós vamos utilizar galera e é bonzinho, já vai saindo o caldinho aqui da cana para a gente tomar com um pastelzinho né turma, que ninguém é de ferro que luxo hein turma acho que é só o ouro olha o caldinho pronto galera, está aqui nosso bagacinho da cana nossa fontezinha de carbono que vai ser utilizada calma, calma, nós vamos utilizar calma, mas agora que maravilha tudo naturalzinho aqui agora é meu café da manhã ai que maravilha chega turma, chega para cá chega para cá tirei a caninha no pé já o pastelzinho a mulher fez o pastelzinho a guarda seu filho da gota que eu estou gravando não rapaz estou gravando aqui dá um tempinho aí e o baga chega está pretinho aqui é natural aqui é 100% natural vocês querem chega para cá chega que luxo hein turma ah mas calma aí nós já vamos só vou tomar meu café aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz que coloco a fontezinha de carbono para as nossas bactérias nitrificantes da eliminar a amônia e o nitrito em sua água vamos lá mas antes vamos aqui galera já tomei meu cafezinho já estou de bucho cheio estou mais feliz que coisa boa está aqui o bagacinho da cana já coloquei uma boa quantidade vou utilizar um saquinho de cebola é esse saquinho de rua mesmo que você chega lá compra as verduras e pede a vendedora um saquinho desse está vendo e está aqui um cordãozinho uma linha e vou mostrar a vocês como é que faz tudo certinho galera vou colocar uma quantidade boa aqui e já tem uma pancada aqui viu eita mas a gente tomou foi caldo de cana aqui galera o saquinho cheio vou colocar aqui vou mostrar a vocês como aplica aqui mas antes eu vou fazer sabe o que pega a visão vou mostrar como é que está a saúde dos peixes aqui aqui ó ó ó e aí toma um pouquinho olha lá ó mais um pouquinho está vendo que luxo eles estão comendo quatro copinhos desse daqui a medida são quatro copinhos desse galera para lá que maravilha está com muita muita saúde os peixes estão evoluindo para caramba turma que maravilha hein olha para aí eita coisa bombom bomboli pronto galera cheguei aqui agora vou ó pega atenção presta atenção vai ter umas dicas aqui super top aqui ó olha onde eu vou colocar pronto coloquei aqui ó coloquei ele aqui a pontinha no cardão amarrada na ponta eu vou amarrar aqui nesse pezinho de mato para fixar ele no local olha o ponto estratégico aí eu sei porque tu colocou aqui ó próximo aonde a bomba bate galera aqui é o ponto que tem o maior índice de oxigenação a água bate aqui oxigenando e fazendo uma recirculação o que acontece a água vem aqui ó ela está rodando por aqui vai passar aqui pela fonte de carbono do bagaço da cana vai passar por uma injeção de oxigênio ali ó que vai acelerar a multiplicação das bactérias nitrificantes porque aqui já tem a fonte de carbono aqui vai ter a multiplicação e rapidamente vai transformar amônio nitrito em nitrito em nitrato galera é rápido demais entendeu turma fazendo esse processo aí bem feitinho do seu sistema colocando por exemplo hoje de manhã amanhã amanhã meio dia já a amônia já se regularizou no seu sistema galera é rápido não é tão demorado não a multiplicação das bactérias nitrificantes são muito rápido turma agora nem sistema de filtagem galera pode colocar um sistema de filtagem sim turma é excelente colocar um sistema de filtagem principalmente se você tiver mídias biológicas é aconselhável colocar antes da mídia biológica é o mesmo sistema daqui a água vai passar pelo bagaço da cana retirar a fonte de carbono que vai injetar diretamente nas mídias biológicas onde está as bactérias nitrificantes que vão multiplicar rapidamente e transformar amônia em nitrito nitrito e nitrato galera é excelente essa técnica pode usar melas pode com certeza pode usar melas aí eu vou usar logo o caldo da cana pode também pode usar o caldo da cana também é muito bom galera essa é a técnica que a gente utiliza sempre quando eu tiro faço caldo de cana moa a cana para tirar o caldo da cana eu faço essa técnica para reaproveitar o bagaço da cana você também pode reaproveitar seu bagaço da cana para reduzir o seu amônia do seu sistema qual tempo leva aqui no sistema esse bagacinho da cana para retirar a fonte de carbono galera você colocando uma semana ele vai agir por uma semana com uma semana ele já perde o efeito totalmente você pode tirar se quiser colocar outro coloca se você colocar semanalmente vai dar um up no seu sistema é muito bom mesmo utilizando o bagaço da cana se você não tem o negocinho para passar cana sempre tem um cara assim que faz aquele caldinho de cana em sua área ele joga aquilo no mato aquilo ali joga no mato você vai lá e pede ele pronto resolvido o seu problema é muito bom muito bom mesmo que luxo vou ter que dar uma limpadazinha que aquele mato ali eu limpo direto ele está entrando para dentro o capinho os peixes comem tudo mas aquele mato ali os peixes não comem não é meio complicado então se ele não come porque é ruim se é ruim tem que ser cortado vou cortar ele e está aí galera finalzinho de vídeo ensinando passo a passo como ajudar a eliminar o amônio nitrito do seu sistema com algo bem simples e zero custo de zero custo galera galera quem gostou do vídeo já sabe não esquece de compartilhar no finalzinho do vídeo com seus amigos que não sabem ainda você vai ajudar ele seja um amigo bom compartilhe com eles nas redes sociais o facebook o whatsapp galera quem quiser bombas o centec mídias castanha o contato é da Daniela chega tudo de uma vez em sua casa aí ó tudo tudo bombas oceãs tec mídias castanha tudo redutor de ph testes de parâmetro em geral tudo ela tem viu turma e turma tem um linkzinho aí ó na plataforma eduz ensinando passo a passo como fazer um projeto de 53 mil litros de água para uma tonelada e meia de peixe galera é isso aí uma tonelada e meia de tilapia papangaço pode até crescer mais a quantidade então quer ficar expert na criação de peixe tá aí na descrição aí o link desse projetozinho que você pode adquirir vai ter um três meses de consultoria comigo galera ensinando passo a passo como fazer esse projeto e também tem ó o linkzinho na plataforma eduz também ensinando passo a passo como criar tilapia do começo ao fim da produção do alevinagem a venda até dica de marketing tem nesse livro galera esse livro é show demais e quer ser membro do canal galera é isso aí além de ajudar o canal você ainda vai direto para um grupo de whatsapp onde tira todas as dúvidas diretamente comigo galera gostou? carimba o like aí se inscreve nesse conezinho redondo que vai aparecer aqui fique com o teu e até a próxima valeu turma tchau tchau